Estamos em contato com o Instituto Butantã em São Paulo para assegurar, se necessário, a compra de vacinas. Também mantemos o diálogo com o Ministério da Saúde, cobrando um plano de vacinação nacional justo para todos os estados. Já temos uma força-tarefa organizada para levar as vacinas às pessoas em todas as regiões da Paraíba. Agora, estamos a apenas 12 dias do Natal e as festas de final de ano vão exigir de cada família mais atenção e mais cuidados. Assim que os números de novos casos voltaram a crescer na Paraíba e em todo o Brasil, imediatamente adotamos mais medidas preventivas e abrimos novos leitos de UTI para tratar dos casos graves de Covid-19. Apenas nos últimos dias disponibilizamos mais leitos de hospital, no Hospital Metropolitano, no Clementino Fraga, no Hospital das Clínicas em Campina Grande e em Patos. Abriremos novos leitos, caso seja necessário. Vamos seguir firmes no trabalho para ter toda a população protegida. Abriremos novos leitos, caso seja necessário.